Hoje, Totó, segunda-feira, dia 18, certo? O senhor sabe véspera do que é? O senhor sabe a véspera? O dia 18 é a véspera de um grande acontecimento. É, olha, fazia tempo, dois anos aí, sei. Eu confesso, eu falo direto com o Fernando, eu confesso que eu estou naquela expectativa a mil. Porque uma coisa é você acompanhar, assistir. Outra coisa é você estar no meio, vivendo isso aí. Do que eu estou falando? Essa ronda é minha. É amanhã. Começa o reality show promovido pelo grupo RCN, Honda Moto3 e também outras parceiras para falar aí deste evento, deste reality, que já está tudo pronto. O pessoal está lá, inclusive. Já está lá? Já está lá. Opa! O Alfredo. Então vamos para lá, ao vivo, no estacionamento da Loja G. É lá onde será todo aí esse reality 24 horas. Alfredo, é com você. Olá, Israel e Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. O tão aguardado, o maior reality show de toda a região. Chegou e nada melhor para falar do que ele, o Fernando, que conhece bem. É, Fernandão, bom dia. Bom dia. Fala para a gente aí desse reality que estreia amanhã com tudo. Pessoal doido para competir aí, cada um aí com garra, superando esse calor aí e, é claro, doido para pegar a motilha e levar embora. Bom dia, Alfredo. Bom dia para você. Bom dia, Israel. Antônio Luiz, bom dia para a nossa audiência. Pois é, a estrutura já começa a ser montada aqui no estacionamento da Loja G. Uma grande estrutura está sendo montada. Nesse momento, o Alfredo e os fornecedores estão chegando e trazendo já toda a estrutura para ser montada aqui na Loja G. Vale lembrar que esse ano nós vamos transmitir, como nas edições anteriores, através da TVCHD, canal 13.1, através das nossas redes sociais, portal RCN67, também fazendo a cobertura 24 horas em tempo real aqui do nosso reality. Os comunicadores aqui do Grupo RCN vão passando aqui pelo estacionamento da Loja G e contando todos os detalhes para você. Vale lembrar, meu querido Alfredo, não dá mais tempo de concorrer. Nós, durante meses e meses, alertamos a nossa audiência para comprar nas empresas participantes, nas empresas parceiras do Grupo RCN, para acreditar no comércio local e correr essa chance maravilhosa aí de concorrer a uma vaga. E aí, é você contra você. Então, várias pessoas participaram, centenas de pessoas participaram. E aí, o sorteio já aconteceu. 17 pessoas vão lutar por 15 vagas. É que amanhã, aqui, a partir da 1 da tarde, Alfredo, nós teremos ainda uma última dinâmica e dessas 17 pessoas, 15 sobem às montes. Aí, é cada um contra si mesmo. Porque é o seguinte, meu querido Alfredo, é lutar contra o sono, é lutar contra a fome, é lutar contra o cansaço, contra esse sol escaldante que faz aqui em Três Lagoas. E teremos temperaturas altíssimas nos próximos dias, teremos ainda, Alfredo, as gincanas. Então, ao longo do evento, teremos várias gincanas, onde a torcida, a família vai participar. E aí, por exemplo, meu caro Israel, teremos ali uma gincana, onde vamos pedir fraldas geriátricas. Hipoteticamente falando, vão pedir ali fraldas geriátricas a serem doadas ao lar dos idosos Eurípides Barçanufo. Vamos supor, né? Aí, o que acontece? As torcidas vão trazer uma quantidade específica que nós divulgamos aqui durante a prova. Cada participante que conseguir essa quantidade X de fraldas geriátricas vão ganhar, por exemplo, uma pausa a mais, uma pausa bônus, ou alguma coisa ali para poder flexibilizar ao máximo possível a prova. Que começa amanhã, uma da tarde, com transmissão ao vivo pela TVCHD, canal 13.1. A equipe da Rádio Cultura vai estar aqui também, transmitindo todas as emoções ao longo da programação. E aí, não tem hora para acabar. O recorde foi 71, quase 72 horas, faltaram 20 minutos para 72 horas. Vamos ver, se solão deixar, vamos chegar e vamos passar essas 72 horas. É, para quem gosta de ficar na torcida e expectativa, porque é claro, tem aqueles que torcem a favor e tem os que torcem contra, né? Torce aí, pessoal, dá aquela desequilibradinha, dá aquela pescada. E vai ter, é claro, os que vão torcer contra, porque vai ter familiares que vai estar torcendo para o que estão aqui ganhar. Então, vai ser um jogo aí de torcidas também, onde a família vai estar participando e os amigos. E estaremos por aqui, Israel. O senhor também está escalado para vir para cá, junto com o Antônio Luiz, para poder participar. E, é claro, registrar e também animar o pessoal. Por que? Vai ter aí os que vão estar quase pescando, os que vão estar cantando música de ninara e os que vão estar cantando a cheia para animar. Pois é, meu querido Alfredo. À noite, aliás, muitas famílias vêm para cá, trazem som. Hoje em dia está na moda, né? O somzinho que já tem a bateria ali. Outros vêm para tocar pagode, para manter a turma acordada. E o que é interessante, Alfredo, é o seguinte, chega um momento em que só tem 3, 4 competidores e aí os competidores que já desceram voltam para torcer. Pessoas que nem conhecem nenhum dos competidores vêm para cá também, escolhem alguém para torcer. Então, resumindo, vira um grande evento no fim de ano do Três Lagoenses, o nosso reality show, essa ronda é minha. Então, Fernando, e aqui onde está sendo montada a estrutura, não é só o reality, vai ter outras atrações aqui que o pessoal que vai estar passando por aqui para torcer ou simplesmente para assistir e para participar. É claro que vai ter aquele pessoal que vai vir aqui para dar o oizinho. Oi, mãe, estou na TVC, também vai poder participar. É isso aí, teremos a nossa estrutura montada aqui e aqui também duplas, artistas da nossa cidade. Vamos passar por aqui também para dar uma palinha, para dar uma canja aqui no nosso reality, essa ronda é minha. Animar os participantes e também fazer um som para a turminha aqui. Resumindo, o evento começa amanhã, a uma da tarde, não se cobra nada, é de graça, aqui no estacionamento da Lojas G, se o Max Silva tiver condições de mostrar aqui a rua. Então, você vai estar passando por aqui, você vai estar passando pela nossa região aqui e aí você vai dar de cara com o nosso reality show, essa ronda é minha. Então, passou aqui pela avenida, de repente vem fazer suas comprinhas, né? Então, você vai passar por aqui, já chega chegando, não tem porta, não tem portaria, não tem nada, é só chegar e entrar aqui no estacionamento da Lojas G. Nossa turma vai estar por aqui, se você quiser conhecer pessoalmente o Zé Espíndola, o Alfredo Neto, a Mário Verdão, o Totó, conhecer toda a nossa turminha, fique à vontade porque estaremos aqui transmitindo todas as emoções do reality show, essa ronda é minha. E, logicamente, não sabemos ainda o nome, mas um desses 17 vai levar para casa uma moto ronda de 160 cilindradas, maravilhosa. Vão estar sentados todos em cima de uma bis, mas vão levar para casa uma moto de 160 e ronda, meu querido Alfredo. Você que é piloteiro, você que pilota moto, ronda é ronda, tem nem comparação, né? Ronda é ronda e vou falar uma coisa, está no mercado há vários anos, tem qualidade, tem valor de revenda e baixa manutenção. Então, para você que quer ter uma moto e para não ter dor de cabeça, você já vai sair com uma aqui, é claro, aqueles que vão participar. Para você que está querendo adquirir uma, você pode vir aqui para conferir, porque são motos novas que estão à exposição aqui na competição e também para sanar a sua dúvida, os colaboradores da ronda que vão estar passando por aqui. É isso aí, pessoal, a ronda moto 3 vai estar por aqui, vão estar com certeza full time aqui o tempo todo aqui no reality, essa ronda é minha. Eu já aproveito para abraçar o Wagner e toda a equipe comercial, toda a equipe de vendas da ronda moto 3, a Emily também, mais um ano, essa parceria especial com o Grupo RCN, a gente agradece esse carinho, essa parceria, essa confiança no Grupo RCN. Então, se você ficou interessado ou interessada, está na hora de trocar a moto, está na hora de adquirir a sua moto, de adquirir o seu consórcio, pode passar por aqui também, no estacionamento da Lojas G. Há quem eu abraço também o Francis, gerente aqui da Lojas G, com uma equipe incrível, um atendimento especial aqui na Lojas G. Então, você vem para cá, de repente, ficou cansado aqui, entra na Lojas G, toma ali uma água, já compra um produto ali, fim de ano, de repente, presente a alguém, então já aproveita aqui e fazer um bom negócio na Lojas G. Opa, beleza então, Israel, você está escalado, eu também estou e estaremos aqui, é claro, prestigiando, porque, é claro, eu participei no último, antes de se encerrar por conta da pandemia e vou falar a verdade, é um show, porque aqui você vê de tudo, na torcida, o pessoal que faz de tudo para se concentrar aí quem está competindo e simplesmente os artistas, aqueles desconhecidos que passam para dar na canjinha, que é cada pérola, Israel, com você. Deixa eu aproveitar, Alfredo, aproveitar que você está aí com o Fernando aí, duas perguntas para o Fernando. Uma é a questão da segurança, né, com os participantes. Bom dia, meu amigo Fernando Moraes. Deixa o Fernando colocar isso, colocou o fonezinho, agora você está me ouvindo. É, aproveitar a sua participação para fazer as duas perguntas. Uma é a questão da segurança, nós estamos vivendo uma onda de calor e ela vai se estender por essa semana e é claro que nós do grupo RCN também tivemos essa preocupação. E a outra, Fernando, é, eu gosto de reality, como eu faço para acompanhar 24 horas aí esse reality? Muito bem, meu caro Israel Espíndola, respondendo as suas perguntas, a primeira é a seguinte, na questão da segurança, né, nós teremos aqui uma equipe de enfermeiros, de paramédicos que vão estar por aqui. Então, durante todo o evento, esses paramédicos, Alfredo, Israel, Totó, eles estarão por aqui dando acompanhamento médico. Então, a partir do momento que a prova vai chegando ao fim, esse acompanhamento vai ficando mais próximo ainda. Então, todos os participantes serão assistidos para uma UTI móvel que vai estar com a gente aqui no evento. Então, nós já pensamos nisso. A questão da hidratação. Esse ano, ao invés da gente dificultar, como nos anos anteriores, a gente vai flexibilizar. Ou seja, meu caro Israel, o que nós queremos é que cada um que não está, assim, não aguentou, desista. Então, não vai ser com questão da água que vão desistir, não vai ser com questão do banheiro que vão desistir. Vão desistir por quê? Chegou ao limite físico e psicológico, aí logicamente não dá. Aí, é ir para casa, tirar aquele cochilo, bater aquela marmita e se hidratar bastante. Agora, nós teremos a questão da hidratação, vai ser cuidado de perto. A questão do aparato médico também vai ser cuidado de perto. E sobre como acompanhar, meu caro Israel Espíndola, aqui nesses pay-per-view, não, por aí, né, dessas grandes emissoras aí, que você tem que pagar para assistir. Aqui não, você vai acompanhar 24 horas de graça, de graça, pelo portal rcn67.com.br e durante toda a programação da TVC, né, exceto durante o horário do RCN Notícias, durante o horário ali do TVC Agora, durante o horário do programa CBN Campo Grande, que é retransmitido pela nossa rádio CBN na capital do estado. O restante da programação você vai acompanhar aqui, ao vivo, na sua televisão, na poltrona da sua casa, no seu sofazão, sem sair de casa, sem precisar trocar de canal. Você vai acompanhar o nosso reality. E se você, de repente, tem algum familiar participando aqui do nosso evento, você pode acompanhar também durante o TVC Agora, durante o RCN Notícias, através dos links da nossa programação em 24 horas, através do portal rcn67.com.br. Amanhã, meu caro Israel, você passa a bola para a gente e a gente começa, a partir da 1 da tarde, o reality show aqui, direto da Lojas de A. Aquele abraço aí. Muito bem.